Esse homem vestindo roupas pretas foi até o estabelecimento que fica em um posto de gasolina. Ele finge escolher barras de chocolate para comprar, mas coloca alguns produtos dentro da mochila. Depois vai até o caixa fingindo que é um cliente, mas o que ele não sabia é que estava sendo observado por um pirata. Ele entrou já com a mochila aberta, parou do lado do chocolate, ficou puxando papo comigo e eu olhei. Ele não vai ser tão sujo de querer roubar na minha frente, né? Se não faz uns cinco anos que eu, né? Tipo, eles são que nem família para mim, até remédio quando eu preciso, eles, né? Todo mundo sabe em caixas que eu cuido daquela hora. E eu fiz que saí e parei na porta, por isso eu não apareço ali no vídeo. Mas eu não fui para a pista, eu fiquei parado olhando para ele. E ele, prestando atenção no meu colega, pegou um chocolatinho e aqui, ó, no pegar a mochila, ele puxou cinco barras de chocolate, que não, não convém falar a marca, é uma das mais caras. Jefferson Correia da Silva já é conhecido em Caxias do Sul, na Serra, por usar a fantasia. O pirata é frequentador deste posto, está há dez anos na cidade e diz que exerceu seu papel. Assim, ele espera que a sociedade haja, ao flagrar, casos como este. É instinto de cidadão. Eu fico muito indignado quando as pessoas dizem, ai, mas eu não posso me envolver. Se eu vejo, eu vou para cima, mano. Os funcionários não chamaram a Brigada Britar. O pirata fez o homem devolver os chocolates e sair da loja. Vé!